Olha só, estão me perguntando aqui, boa noite, poderia me ajudar Mi 9 Lite ou Mi 9 SE? Estou falando que é de vidro à traseira do Mi 9 Lite e outros falam que é de plástico, como saber? Obrigado! E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Eu não sei se vocês já sabem, mas eu dou a liberdade de algumas pessoas me mandarem perguntas através do meu Instagram, através do e-direct, né? Inclusive, o link está na descrição do vídeo aqui, o nome do meu Instagram está na descrição do vídeo, para caso vocês tenham alguma dúvida antes de comprar algum smartphone, vocês podem lá tirar dúvida rapidamente comigo. Não puxe muita conversa não, porque são muitas pessoas para responder e vocês sabem como é a situação. Aí eu tenho uma vida fora do Instagram, enfim. Me mandaram essa pergunta aí que eu li para vocês no início do vídeo. Mi 9 Lite ou Mi 9 SE? Para vocês que não sabem, o Mi 9 SE já tem um tempinho que está no mercado. Só que ainda nos dias de hoje, pessoal, é um aparelho que está saindo muito caro, principalmente na loja que a gente sempre recomenda aqui, que é a Amazon Brasil. Ele está custando cerca de R$ 1.800, R$ 1.900. É um valor um pouco elevado para um aparelho que eu já tive a oportunidade de experimentar. E ele peca um pouco na questão da bateria, pessoal, porque ele é um dispositivo compacto. É mais voltado para as pessoas que querem realmente um aparelho compacto, né? Porque tem mão pequena, inclusive eu prefiro smartphones mais compactos. Então, foi por isso até que eu preferi comprar ele ao invés do Mi 9 normal, que é um pouco maior. Mas ele peca um pouco na questão da bateria. Só na questão da bateria, porque os outros recursos dele é realmente muito interessante. Teve alguns relatos de problema, mas isso é como em qualquer smartphone hoje. E temos para o outro lado o Mi 9 Lite, né? Que ele também está na dúvida. Ele está na dúvida se ele compra um ou outro. O Mi 9 Lite é um pouco maior que o Mi 9 SE. Inclusive, o Mi 9 Lite, ele foi lançado com base em um aparelho que foi lançado exclusivamente lá na China, né? O Mi CC9 e o Mi CC9E. O Mi A3 foi lançado baseado em um Mi CC9E. É um aparelho bem compacto, o Mi A3. Ele é bem mais compacto se a gente colocar aqui, por exemplo, ao lado do Redmi Note 7. Vocês podem notar que ele é um pouco menor, tá vendo? Então, o Mi 9 Lite é basicamente o mesmo tamanho do Mi 9 Lite. Agora, se a gente pegar o Mi 9 SE, não sei se ele está comprando ou se ele está escolhendo o aparelho por causa da compatibilidade. Compatibilidade não. Por causa do tamanho do smartphone, enfim. Então, nessa pergunta, ele questionou que algumas pessoas estão falando que a traseira do Mi 9 Lite é de vidro. Outras pessoas já estão falando que é de plástico. É de vidro, pessoal. Por que é de vidro? Porque o Mi A3, que é um aparelho ainda mais barato que o Mi 9 Lite, ele é construído totalmente em vidro. Inclusive, foi através desse aparelho que a Xiaomi estreou essa nova forma de essas luzes brilhantes aqui em forma de S. Então, o Mi 9 Lite, ele tem essa mesma construção com esses mesmos efeitos na traseira. Inclusive, o material que é utilizado é exatamente o mesmo do Mi A3, ou seja, vidro. Então, você pode ficar tranquilo. O Mi 9 Lite é de vidro também. Agora, você disse que está na dúvida, né? Se compra o Mi 9 Lite ou o Mi 9 SE. Na minha opinião, eu desconsideraria comprar um desses dois smartphones e escolheria o Mi 9T, que é um aparelho um pouco mais elevado que esses dois aparelhos, inclusive na questão do processador. Porque enquanto o Mi 9 Lite, ele tem um processador Snapdragon 710, o Mi 9 SE tem um 712, o Mi 9T, ele tem um processador Snapdragon 730. E se você for comparar a questão do preço entre esses três smartphones, vocês vão ver que o Mi 9T está a mesma coisa, o mesmo preço. Inclusive, eu verifiquei aqui rapidamente, através da Amazon Brasil, a versão preta do Mi 9T, ele está custando cerca de R$1.700. É um aparelho que já está no Brasil, você não vai pagar a taxa. Então, se você for considerar comprar o Mi 9 Lite ou o Mi 9 SE, o Mi 9 SE, inclusive, ele está custando até mais que isso. Está custando R$1.800, R$1.900, dependendo também da loja que você vai comprar. Então, eu, particularmente, desconsideraria comprar o Mi 9 Lite e compraria o Mi 9T. Porque se você também fazer uma comparação do Mi 9 Lite com o Mi 9T, vocês vão ver que o Mi 9 Lite, ele tem três sensores de câmera, né? Beleza. Só que você só consegue utilizar dois sensores individualmente. O terceiro sensor é apenas para ajudar nas fotos no modo retrato. Então, você não consegue utilizar. Já o Mi 9T, ele tem também três sensores de câmera. Porém, você consegue utilizar os três sensores individualmente. Ou seja, o primeiro sensor é de 48 megapixels. O segundo sensor é ultra grande e angular. E o terceiro sensor é o sensor de zoom. Já o terceiro sensor do Mi 9 Lite, ele não serve para nada, porque é só para ajudar nas fotos no modo retrato. Então, por aí, você já tira que é uma vantagem você comprar o Mi 9T ao invés do Mi 9 Lite hoje. Que muita gente já está fazendo unboxing, ainda não tive a oportunidade de trazer ele aqui no canal. Mas, muito em breve, eu vou trazer. Não se aveste, não, que eu vou trazer esse aparelho aqui para mostrar um pouco mais dele. Mas, esse é o principal ponto, né? Por que comprar o Mi 9 Lite ao invés do Mi 9T? Eu, particularmente, não vejo nenhuma vantagem de deixar de comprar o Mi 9T para comprar o Mi 9 Lite. Então, essa é a dúvida aí. Eu queria responder essa pergunta dessa pessoa aí através de um vídeo. Porque essa resposta que eu dei aqui agora pode servir até para várias outras pessoas aí que estão considerando comprar um aparelho da Xiaomi e não sabem exatamente qual escolher. Sendo que a Xiaomi, toda semana, lança um smartphone novo e a galera fica com mais dúvidas do que uma conclusão na hora de comprar o smartphone. Acontece também quando a pessoa está querendo comprar um aparelho da Samsung, né? Essas empresas lançam um aparelho um atrás do outro e deixam a gente confuso pra caramba. Principalmente a gente que analisa, né? E vocês também, né? Que querem comprar e não sabem exatamente qual escolher. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau.